Notícias ultra mega importantes de Five Nights at Freddy's. Você que achou que tinha acabado, que FNAF já era, não ia ter mais nada, achou extremamente errado, pois Five Nights at Freddy's tá mais vivo do que nunca. E tenho que falar bastante coisa pra vocês hoje, né? É aquela coisa, eu poderia trazer por semana? Poderia, mas aí ia ser igual o shorts, né? Ia trazer curtinho e tal, mas eu decidi meio que fazer o seguinte. Vamos juntar todas as notícias e todas as coisas que tiveram no mês, e aí eu trago um vídeo, né, compilado a mais que temos um negócio muito do importante. Vai vir um novo livro de FNAF, já está confirmado como um prequel, ou melhor dizendo, uma parte que vai se passar antes de FNAF 1, entre o FNAF 2 e o FNAF 1 ali. Na verdade é uma semana antes do FNAF 1 acontecer. Eu vou explicar o que é esse livro, né? E tem outras notícias bem importantes e bem legais pra gente falar pra vocês hoje. Então pessoas, deixa o gostei, inscreve no canal ativo sino. Vocês não perdem nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, ó, vamos lá, tem muita coisa de FNAF pra gente ver, tem muita coisa de FNAF aí atacada, que eu tenho que trazer nessas últimas notícias aí dos compilados de FNAF, né, que a gente deveu aqui. Mas agora sim, agora o bagulho tá de volta, e eu espero que você goste, então dá uma força pra nós aí, tá bom? Fala pras pessoas que nós estamos vivos, fala pras pessoas que estão tendo novidades de Five Nights at Freddy's, vocês podem ficar tranquilos que o negócio tá acontecendo, e vai acontecer mais coisa ainda de FNAF. FNAF não morreu! A galera tá achando que morreu, mas não morreu. Fique em paz que vai voltar e vai voltar com tudo. Vamos na primeira coisa que eu tenho que falar, que eu acho que faltou na última vez que a gente trouxe, né, notícias resumidas de FNAF. O Matt Petty, vulgo homem por trás das teorias, o Game Theory, que é um canal gigantesco lá na gringa. Ele, basicamente, já tinha anunciado que ele ia se aposentar. Ele já ia se aposentar, já faz um tempo que ele já tinha falado isso. E saiu esse mês de março o último vídeo de teoria dele. Ele meio que foi o cara responsável por popularizar um monte de teoria, inclusive aquela teoria de que FNAF era baseado, né, num negócio de verdade, né, num evento de verdade, que não é verdade, né. E tipo, ah, se baseou num evento que aconteceu, numa check-tease. Não é verdade isso, mas era só uma teoria. E ele acabou anunciando, né, depois, acho que, de 14 anos de canal. Ele está saindo, né, da parte de apresentar o canal. O canal dele já está com quase 20 milhões de inscritos. O Aldo já passou disso, mas ele tem vários outros canais. Ele tem teoria de comida, teoria de roupa, teoria de filme e o Game Theory, que é justamente o cargo-chefe. E aí ele fez um vídeo de despedida. E no vídeo de despedida aparece... Eu tenho que mostrar isso pra vocês, que o bagulho é surreal. Aparece isso aqui. Aí vai lá. Beleza. Eu estava esperando você. Vem, a gente tem muito pra conversar. Ele foi na casa do homem por trás de FNAF? Ele foi, ele foi, ele foi lá. Ele foi lá. Ele foi lá. Ele foi lá na casa do Scott Carlton. E aí, pelo que o próprio Matt Pat já falou, ele falou assim, olha, realmente eu tive algumas respostas. Mas o que aparentemente ele vai fazer é ficar quieto, visto que ele se aposentou. E começaram a surgir algumas, como posso dizer, é, sabe, algumas coisas interessantes. A galera começou a fazer umas teorias, mas não tem nada confirmado. Começaram a falar que o Matt Pat possivelmente vai trabalhar na produção de FNAF. Eu não sei se isso vai acontecer. Ele já participou do filme. Não sei se vai acontecer, sabe, nas outras partes. Se ele vai, sabe, ajudar em alguma coisa. Isso não está confirmado. A única coisa que está confirmado é que os dois se encontraram. E o Matt Pat confirmou que, né, o Matt Pat, o homem ali do canal, falou assim, olha, ele me falou umas coisas assim. E para onde a história vai, mais ou menos. Claro que ele não vai dar spoiler com aquela coisa toda, né. Mas ele falou, olha, realmente eu tive umas respostas aí bem interessantes. O que é muito interessante. Antes o Scott Carlton era só uma foto, agora tem finalmente filmagem do Scott Carlton, né. Está ele aparecendo, o que é bem interessante, né. A gente nunca tinha visto isso. Agora a gente viu pela primeira vez. Bom, aí a galera, né, fez as suas despedidas e aí continuou, né, aquela coisa. O Game Theory não vai acabar. O que vai acontecer é que vai trocar o apresentador. Tanto que os outros canais vão ter apresentadores. Aí vem aquela coisa, a galera veio até perguntar. Por que que o Matt Pat fez isso? Ele fez isso, pois justamente a filha dele, agora já está numa idade, sabe, que, vamos por assim, já está, sabe, mais grandinha. Já precisa, assim, mais de contato do pai. Aí ele estava 100% focado no trabalho, 100%, sabe, ali. Ele não tinha tempo para aproveitar com a família. Ele não tinha tempo para aproveitar com a esposa. E aquela coisa, cara, ele montou um império, né. Pô, ele vendeu os canais já para uma produtora de televisão. E aí, tipo, o tanto de dinheiro que esse homem deve ter, né, agora já deve estar aposentado, praticamente, né. Tomara que eu consiga um dia. Brincadeira. Não, mas eu não vou embora, não. Tô brincando, não vou embora, não. Pelo menos não ainda. Mas falando para vocês, ele conseguiu, né, bastante grana para justamente agora tomar os projetos que ele sempre quis fazer, né, ou sempre sonhou. Talvez venha um jogo, talvez venha alguma coisa. Ele ainda vai ficar ativo na internet, ele só não vai mais ser apresentador do canal, sabe. Ele não vai lá fazer teoria, essas coisas todas, né. E basicamente agora são outros apresentadores que vão estar lá, tá. Então não é o fim do Matt Pat, é só meio que ele não vai estar apresentando mais e tudo mais. Outra coisa que marcamos também esse mês foi o fim definitivo do Special Delivery. Eu já trouxe as notícias, né, resumindo por que que a Illumix, ela tomou essa decisão. Por que que agora não vai ter mais, né, o FNAF Special Delivery. É basicamente poucos jogadores, o servidor tava ficando muito caro. Eles não traziam mais tantas atualizações e aí parece que o projeto foi descontinuado. Pelo que tá dando a entender, o próximo projeto que vai ser o FNAF de celular também é o Into the Pit. O Into the Pit vai vir para PC e também vai vir para celular, porque a empresa, né, a Mega Cat Studios, ela sabe fazer bastante jogo mobile e sabe fazer um jogo que case, né, com PC e mobile. Então vamos torcer, né, pra que a gente tenha, né, um FNAF legal de celular, que vai ser o Into the Pit. Mas também a qualidade, né, de jogo indie, aquela coisa toda que a gente tá acostumado, né. Vai ser um FNAF diferente. Gente, estou muito empolgado para o Into the Pit, que pelo que estão falando vai sair em agosto, né, ao que tudo indica. Mas voltando ao FNAF AR, ele fechou as portas definitivamente esse mês. Não tem nenhuma chance ou nenhuma possibilidade de voltar. É simplesmente isso, né, não tem muito o que fazer. Aí algumas pessoas começaram a perguntar assim, Mas e a história do FNAF AR? Ela é importante agora, visto que o jogo foi descontinuado? Então, é sim e não. Porque é sim, porque tem bastante pontos importantes que foram explicados na época ali, Help Wanted Security Breach. A gente até trouxe no documentário. Mas ao mesmo tempo não, porque se tinha realmente coisa importante, eles talvez se transformariam num jogo, sabe, single player ou algo do tipo. Ou talvez eles vão fazer isso no futuro, para que a galera possa jogar de boa e tudo mais. Só que não tem nenhuma notícia disso, não tem nada. Mas é aquela coisa. Eu sei que vai ter muito teorista que vai estar me matando agora nos comentários. Não, FNAF AR é importante sim, core que não sei o que. Tudo bem, é importante. Mas ao mesmo tempo o jogo foi descontinuado. Então, se alguém quiser ir atrás da história desse jogo, vai ter que ir atrás pelos vídeos da internet. Vai ter que ir atrás, sabe, de quem jogou ou de se alguém ainda pegou os arquivos e tudo mais. Você fez data mining, né? Pegou os arquivos para poder fazer alguma coisa. Agora você experimentar o FNAF lá e jogar, isso aí esquece. Não tem como mais. Mas beleza. Tem coisas que são úteis, tem coisas que não são úteis. É meio que o Fastbear Frights, né? Tem coisas que são úteis, tem coisas que não. Então a gente fica nesse meio termo aí, né? Tem coisa que serve, tem coisa que não. Porque muita coisa do FNAF AR era só um monte de skin. E tem coisa que realmente... Ah, não, isso aqui tem um sentido para a história. Mas tudo que a gente achou interessante e o que poderia complementar na história está já no documentário que a gente produziu aqui no canal, tá bom? Então vocês podem ficar tranquilos com isso. Outra coisa que começou a aparecer também, pelo menos eu tenho que comentar, é a respeito daquele projeto da Clickteam. Lembra que eu falei para vocês que vai ter um outro FNAF. Estou até mostrando umas imagens para vocês, sabe, refrescarem a memória. Que ia ter justamente algumas coisas interessantes que ia ser feitas pela Clickteam e também em parceria com a Unreal Engine e tal. Eles já estão com os funcionários, estão montando e tudo mais. Tem já alguns cenários, algumas coisas interessantes do jogo. E aí a galera começou a perguntar, né? Falar algumas coisas. E a Clickteam decidiu falar assim, gente, ó, tudo que é bom vai ser revelado no seu devido tempo. Diferente do Into the Pit que foi vazado, né? Do nada apareceu lá. Parece que a galera está tomando cuidado, está fazendo bonitinho, está fazendo aquelas coisas, né? Tranquilas para aparecer no momento certo, né? Então, o jogo ainda está, ainda ativo. A galera está fazendo. Então, vamos esperar por novidades. Quando tiver, eu trago, mas só para vocês saberem. Ah, Cor, é aquele projeto lá. É um novo FNAF. Não falaram se é, tipo, um remake, se é, tipo, um reboot, se é uma nova linha, se vai, tipo, continuar o Security Breach Ruin, o Help Wanted, né? A gente não sabe. Mas, quando tiver, né, novidades, eu trago para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Outra coisa importante que eu acho que eu já mencionei, mas eu devo mencionar de novo, é que The Joy of Creation, que é, talvez, uma das melhores fangames, ou a melhor fangame de FNAF, que foi muito bem feita ali pelo Nixon, tudo. O projeto está andando e está prometendo, pelo menos, ter bastante coisa esse ano, né? Falando a respeito desse novo FNAF, né? Porque ele tinha o nome The Joy of Creation Ignited Collection. E agora o Nixon decidiu só pôr como The Joy of Creation. Agora vai ser só The Joy of Creation. Ainda vai ser com todo o projeto. Vai ser com todas as coisas que aconteceram antes. Mas ele falou que tem algumas coisas que vão se distanciar e muito do The Joy of Creation original. Então é meio que um reboot remake. Tipo, eles vão fazer um remake do negócio, mas vão ter coisas novas. Então ele vai ser o definitivo. Vai ser o The Joy of Creation, sabe? Versão definitiva. Não tem, sabe? Por que ter Ignited Collection. Porque dá a entender que ele está pegando os jogos antigos e só transportando para uma Engine 9 e acabou. Pelo que ele está falando, muita coisa mudou. Muita coisa está diferente da versão original. Então, por isso, mudou o nome agora para The Joy of Creation. É basicamente isso. Estou muito empolgado. Tomara que saia esse ano também. Outra coisa que vai acontecer agora em abril, especificamente agora dia 2, é o lançamento do Five Nights at Freddy's Security Breach Files Updated Edition, que é a versão atualizada do Segura Meu Treco Ruim. Onde teremos, talvez, respostas para, finalmente, as coisas do Ruim, do Help Wanted 2, e também, né, todas as coisas que rolaram pelo Security Breach, aquela coisa toda. É bizarro como o jogo teve que ter dois enciclopédias, praticamente, só para o Security Breach para poder explicar o negócio. Então, aparentemente, vai ter o livro e vai ter as pistas. Quem que é o Maxis, o que que está acontecendo, quem que é o Mimic, né, o que que está rolando. Então, se tiver bastante coisa legal, talvez eu traga um vídeo, né, meio na urgência aqui para vocês, falando o que que vai rolar, né, nessa versão atualizada, entendendo um pouco mais a história, o que que mudou, o que que não mudou, né, nessa parte atualizada do Security Breach Files. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que, talvez, trazer um resumo. Se tiver coisa interessante, se não tiver, já foi tudo que vocês já sabem, eu vou falar, ah, galera, é tudo que vocês já sabem, não precisa ficar repetindo, né. Mas vamos lá, que tem mais coisa aqui. Agora, vamos falar um pouco do filme, antes da gente ir para a notícia do livro mesmo. O filme de Five Nights at Freddy's foi adiado. Calma, a gente nem sabia que ia ter data direito, né, do lançamento, ou algo do tipo, mas foi reportado que, na verdade, são duas notícias a respeito do filme. A primeira coisa é, eles tiraram agora a data da filmagem de julho para, eu acho que outubro, eles esticaram para três meses. Eles vão filmar agora no final do ano para lançar em 2025 ainda, né, então esqueçam que vai ter filme de finafe esse ano, vai ser só algumas novidades aqui e ali, a gente vai trazer para vocês. Mas, basicamente, a parada é que, eles estão falando, ou pelo menos fazendo isso, porque está difícil de fazer alguns animatrônicos. Chuto eu muito que seja a manga ou a puppet. Eles devem estar apanhando para fazer, mas também pela logística, pelo que eles falaram, que está com alguns problemas, sabe, assim, de atualização, ou algo do tipo, né, eles falaram que vão para o final de 2024 para filmar, fazer as coisas tudo certinha mesmo, e talvez ainda polir um pouco mais o roteiro, pois precisa, né, encaixar um pouco melhor as ideias que eles estão querendo fazer. Fora que também, né, além dessa coisa do roteiro e tudo mais, eu prefiro que eles vão mesmo mais para frente, porque fazer um filme ruchado, né, vai fazer, ah, não vamos fazer aqui, não sei o que, gente, esperamos oito anos para ter o primeiro filme, a gente espera mais um pouco para ter o segundo, não tem problema, o importante é que vai vir, já está confirmado que vai vir mesmo. Mas, além disso, senhor Blumhouse, né, junto com o tal Daniel RPK, acabaram falando o seguinte, pelo menos dando a entender, eles estão planejando fazer spin-offs a respeito de Five Nights at Freddy's. Aí você fala assim, peraí, como assim spin-offs? Quais são os spin-offs oficiais de Five Nights at Freddy's? Tem spin-off em FNAF? Meu Deus do céu. Sim, existem spin-offs oficiais de Five Nights at Freddy's, e são eles, Five Nights at Candy's, Pop Goes Evergreen, e The Joy of Creation. Sim, a fanverse virou oficialmente spin-off, e se eles estão estudando fazer spin-off, não sei se vai ser justamente para fazer uma série, o que eu peço muito que seja uma série, meu Deus do céu, alguém ilumina a cabeça desse povo, para falar, vamos fazer uma série? Vamos fazer uma série, pelo amor de Deus. Tomara a Deus que seja uma série. Mas, pelo que falaram, se for spin-offs, e se for spin-offs oficiais de FNAF, seria o Five Nights at Candy's, The Joy of Creation, e o Pop Goes. Se é que vai ter filme desses jogos, imagina, qual é a coisa, nossa, isso é loucura. Imagina, você monta uma fangame, uma fangame, da parada que você curtiu em 2015, e aí, cara, quase 10 anos depois, falam, não, vamos fazer um filme da tua fangame. Olha só o nível da coisa, que se chegar. Imagina, tiver um filme do Candy's, eu acho que ia ser muito louco, eu acho que ia ser muito louco, eu ia pirar demais, eu achava, nossa, do caramba, com o investimento da Blue House, e tudo mais, eu acho que ia ser maravilhoso. Pô, é muito louco, cara, ter uma ideia dessa, mas enfim, eles estão estudando ter spin-offs, né, ou pelo menos outros filmes, né, envolvendo o universo cinematográfico, Five Nights at Freddy's. Isso é uma excelente notícia, quer dizer que FNAF vai longe ainda, né, o bagulho vai ser muito doido, mas, vamos lá, né, tomara que o negócio dê tudo certo. E agora nós vamos finalmente para a notícia que tá no título desse vídeo, é justamente um novo FNAF vai estar entre nós, né, e eu já tô mostrando pra vocês aí, chamado Five Nights at Freddy's Interactive Novel The Week Before, ou A Semana Anterior. Uma novel interativa, não sei se vocês já viram esses livros de aventura, que você vai começar a ler, e aí você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma, sabe, fazer uma escolha. O que eu acho que vai ser interessante, né, fazer talvez, não sei como seria uma gameplay disso, mas, tipo, a gente vai ler a parada, e aí eu vou ter que escolher qual o final, né, e aí eu vou ler o final, o que vai acontecer e tal, não sei o que. O negócio é bem legal, tipo, ah, você tá vendo o Fox vindo atrás do seu o que, você vai fechar a porta ou você vai correr pro duto, não sei, vai ser um negócio desse tipo. Sabe, lembrando bem aqueles livros de aventura, tipo, ah, se você fizer tal coisa, você vai pra página 15, se você fizer tal outra coisa, você vai pra página 74, por exemplo, sabe, e ali a história continua, né, a partir do que você está lendo. Talvez tenha justamente uma ordem certa, por quê? Pelo que estão falando é o seguinte, ó, na descrição oficial do livro. Five Nights at Freddy's, The Week Before, é a nova, sabe, é o livro interativo da Scholastic, com 25 finais, mais de 25 finais. Volte para tudo onde começou, com o prequel interativo, do primeiro jogo de Five Nights at Freddy's. Você vai ver o que aconteceu com o guarda noturno, né, o guarda de segurança, e você tem que passar pelas cinco noites, ou seis, para sobreviver a Freddy, Tica, Bonnie e Foxy, é que eles vão tentar pegar. Aí, estão começando a falar, que, meu Deus do céu, será que vai contar a história do Fongai? Eu não sei dizer, porque é aquela coisa. E nós sabemos que, canonicamente, o Fongai, ele morre na noite quatro. A descrição do livro está falando que vai ter noite cinco ou seis. Será que eles vão, colocar assim, vão fazer um retcon, né, eles vão chegar e falar, não, o que aconteceu com o guarda foi isso aqui, e na noite quatro aconteceu esta parada aqui, e aí você tem que tomar as atitudes para o cara continuar noite cinco e noite seis, né, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o guarda, ou se não, vai ser, vai falar a respeito do game over, que ele morreu mesmo, sei lá, sei lá e tal, né, não sei. Bom, pode ser a história do Fongai, o que seria bem interessante, né, o cara que trabalhou, né, ali, e tem muitas informações a respeito dele, sobre a franquia, ele também foi o Fongai de 87, né, do FNAF 2, ele era o Fongai em 85, né, na época do MCI, que são as fitas, a gente acha no FNAF 3, então, tem muita coisa desse cara, que não foi tão bem explorado, a gente achou que ele ia ser até o protagonista do filme, uma hora ou outra lá, mas quando viu que era o Mike Schmidt, a galera começou a confirmar, aí a galera falou, não, pô, aí é outra história e tal, ou vai contar realmente do protagonista, né, não vai contar a respeito do Fongai, e o cara que morre no filme, né, o cara que aparece antes, ele é um outro guarda, ele não era nem o Fongai também, então, estão começando a falar, que, tipo, mano, é, peraí, estão falando, peraí, como é que é o negócio? Tem seletor de dificuldade? Como é? Como é, amigo? Como que você escolhe dificuldade no livro? Peraí, agora eu tô bugado, peraí, tá, eu entendi, é que eu tava lendo os comentários, é porque tem a noite 6, e aí seria, tipo, é, será que vai ter a sexta noite? Então, seria o bagulho mais difícil? Tipo, porque acaba na quinta noite, né, acaba ali e tal, e você pega o cheque, tudo mais, vai embora, né, a sexta noite é um bônus, então, tipo, peraí, você vai poder escolher a dificuldade? Vai ter custom night no livro? Como que funciona esse negócio? Enfim, a galera tá começando a viajar, tá ficando todo mundo muito louco, mas o que a gente sabe é, vai ser uma história que vai contar a respeito, muito provavelmente do carinho do telefone, possivelmente, possivelmente, eu não vou chutar, porque depois vai que tem o phone guy mesmo lá, e aí é um outro cara maluco, lá aleatório, ou pode ser a história do cara que a gente viu no filme, a gente não sabe ainda, enfim, vamos ver o que vai acontecer, se for a história do phone guy, ia ser muito legal, porque justamente ia contar bastante coisa, ia contar o relacionamento desse cara, né, com a Fazbear Entertainment, a tantos anos que ele tá dentro da empresa, o que aconteceu, né, pra ele, sabe, ter ainda, esse contato com os donos, ele ter ido de vários restaurantes, o que aconteceu, né, pra ele ter passado, o que que rolou, a gente nunca teve tanta base, né, desse personagem, a gente só sabe que é o cara que fala com a gente, acabou, mas, tomara que seja um negócio bem legal, e que, né, é um novo jogo, né, não tem data ainda, eu acho que tá, não, tem data sim, eu acho que vai tá marcado pra ser em setembro desse ano, então, ó, é, 3 de setembro de 2024, né, inclusive, tem até o site aqui já, né, da Scolastic, já tem o produto e tudo mais, bem interessante, o que que vocês acharam? Bom, não sei como que eu posso trazer alguém pra isso aqui, por favor, senhorita intrínseca, pelo amor de Deus, tenta trazer isso aqui no lançamento pra nós, pô, isso aqui eu acho que vai ser muito legal de ver, porque, é, o negócio, eu gosto desses livros de, de interação, né, que você tem que ir na página tal e tal, é muito legal, tipo, ah, acontece tal coisa, vai na página 37, ah, você tem que ir na página 87 pra acontecer o negócio, ia ser muito louco, o que que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber, então, nós estamos esperando o projeto da FICTEAM, Into the Pit, esse livro agora que vai contar o negócio que aconteceu antes do, do, né, do FNAF 1 acontecer, que é uma semana antes, talvez é o Found Guy, isso ia ser bem legal, vamos combinar, ia ser bem louco, o que que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber, muito obrigado por terem assistido, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativo o sino, vocês não perderam nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, muito obrigado pessoal, eu me despejo de vocês, e até a próxima.